Olá, bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria E se você não fez a sua inscrição ainda, faça clique aqui embaixo, inscreva-se, todo dia eu trago uma novidade pra você Hoje eu estou parafraseando Mel, esse título é da música da Betânia, sim, e eu transformei num poema O que é parafrasear? Bom, parafrasear seria um verbo transitivo direto, que significa interpretar Tem o verbo transitivo indireto, que no caso, então, pode ser também como desenvolver Bom, de onde veio essa ideia para parafrasear Mel? Eu mantive o mesmo título, então eu pego só um trechinho e o restante eu transformei e mudei Da música para poema, inclusive, porque eu tomei base de uma pesquisa da Royal Geographical Society, lá de Londres Segundo eles, eles fizeram então essa pesquisa e deixaram como declaração que as abelhas são os seres vivos Mais importantes da Terra, ou seja, eles estão acima de nós, eles são insubstituíveis, pois sem elas, as abelhas, nós nem vamos mais existir A partir disso, eu fiz então a minha poesia, fica comigo que você vai gostar Mel Ó abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu pé o prazer Ó doçura do teu mel, a consistência, a cor, o aroma, tanta formosura é de tua glória Maestria, abelha rainha, abelha mestra A tua fragrância é colônia, fecunda, bálsamo divino És insubstituível Polinizas, fecundas, as flores, as árvores, a flora Todos dependem de ti E nós também Pois, sem ti, morreremos Tu és o néctar da vida Espero que você tenha gostado, entendido Um beijo e até o próximo vídeo Obrigada por assistir Curta, comente, compartilhe